E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade War Hobbits, né? Ultimamente eu não tenho postado muito porque, nossa gente, tem muito cheater nesse jogo ultimamente, né? Que eu vou tá mostrando pra vocês. Tô perdendo direto, vocês podem ver aqui. Ó aqui meus troféus! Tô menos 135, né? Porque esse jogo tá zoeiro, né? Eu tô jogando várias partidas e tem uns China que, porra, velho! Os caras, tipo... Você não consegue matar, né? Os caras tão usando cheat. Eu vou tá mostrando pra vocês, né? Nesse vídeo, né? Então eu tô perdendo bastante. E também eu vou aproveitar, eu enrolei tanto vocês, mas dessa vez vai. Eu vou comprar o lutador. O lutador, né? Então aqui o titã, né? Eu fiquei devendo, né? Fiquei enrolando, mas hoje vai. Tá? Então... Esse aqui, esse último, não dá pra comprar. Esse Aider, também não dá, né? Esse Indra, também é um dos titãs que também mais odeio quando o inimigo vem. Por exemplo, quando eu tento matar, ele usa essa bosta de negócio, né? E ele fica invencível e imune e, tipo, você não consegue matar, né? Então, cara, esse é um dos titãs que também mais odeio. Heindel, é bom porque, tipo, ele tem um negócio que ele repara. Todo mundo que tá à volta, né? Então talvez é um titã que talvez valha a pena. Mas eu vou pegar esse lutador no lugar. Muromets também tá... Tô pensando em talvez pegar, né? Que também é um dos... Legal, mas eu vou pegar o lutador, né? Então, eu já tô com 4 mil. Eu vou usar e vou comprar o luchador, né? Aí eu coloquei aqui o luchador. Vamos usar aqui as armas. Deixa eu pegar aqui o... Vou pegar o Kid. Aí eu vou tirar as armas do Kid. Uma equipe. Eu vou colocar... Esse aqui. Caraca, mano. Cadê? Eu vou tirar. Uma equipe. Uma equipe. Eu vou colocar o lutador. Aí o lutador, sim. Aí eu vou trocar. Vou colocar esse aqui. Que veio do Kid. Esse outro também que veio do Kid. O Kid Bengala. Oh, caraca. Caralho, eu tinha tudo isso, velho? Olha só, velho. Vengeance. Né? O que que é isso, cara? Ó, 3.800. 1.900. Esse 500. Esse aqui também é 500. 22. Esse aqui é... 3.800. Esse aqui eu sei. Ele solta aquele tiro assim... Né? Que desce como um arco, entendeu? Esse aqui também é interessante. Eu vou testar isso aqui. O Veiron. Deixa eu ver se tem uma outra arma aqui que eu tenho pra comprar. Esse aqui, caciclone também é interessante. Mas precisa... Nossa. Ó, talvez eu compre esse aqui com platina. Em vez de ficar upando o robô, eu compro a arma. Né? Ó, 600. Uma belezinha. Eu já comprei aqui o lutador. Vou mover ele pro hangar. Acho que eu vou dar uma upada nesse... Nessa bagaça aqui. É, eu vou fazer só... Não, eu só vou upar quando tiver... Aquelas promoções. Então vamos dar uma testada com o lutador. É, gente. É, já temos aqui o lutador. Né? Né? Deixa eu botar o 3D. Olha. Olha só. É aquele robô lá do... Do Robocop. Né? Né? É o lutador. Eu gosto dele porque... Ele tem esse aqui. Ele tem um... 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 Um pulo que... Nossa, ele tira... Tira hit pra caramba, né? Então eu vou dar uma testada aqui com o lutador. Né? O que mais? Eu jogassei aqui 2.000 de platina. Os ups eu vou fazer quando eu tiver promoção de 25%. Que talvez vai demorar entre duas ou três semanas. Então vamos lá. O que mais? Eu botei o Fafneiro no level 9. Arp level 9. Né? O que mais? Eu acho que eu tô colocando o arp pro level 10. Eu tô botando ele pro level 10. Aí terminando o arp eu vou voltar focando no Scorpion. Tá? Né? Aí tô juntando... Tô formando o dinheiro pra depois focar no Scorpion. Peças do quebra-cabeça. Acho que mais... Final do mês que vem talvez eu consiga pegar o Skyros. Né? E depois eu pego o Scorpion pra botar também no Scorpion. Sobre pilotos... Pilotos... Eu também tenho que dar uma melhorada. Eu tô pensando em subir, né? Essa... Essa... Essa heroína. Mas tô rupando assim de pouco em pouco. Então chega de delongas e vamos testar o nosso lutador. Eu vou fazer o Beacon Rush. Se cair os chineses, cara. Vocês vão ver assim que esse cara tá muito apelão. Eu tô perdendo todas, cara. Ah, pelo menos... Pelo menos não... Hoje não entrou tanto chinês. Geralmente eles entram assim quase... Quando... Tá de manhã. Que lá... Quando você joga de manhã... Ou próximo do horário de almoço... Lá é noite pra eles, né? Então vocês vão ver muito China e cara... Os caras são muito apelão. Mas tava perdendo muito ultimamente. Ah, porra... Ah, bosta. Morri, 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 morri. Morri, morri, morri. Beleza, beleza, bosta. Morri. E outra coisa que eu notei... Esse último upgrade... Gente, eles me nerfaram muito o Fenrir. O Fenrir tá morrendo muito rápido. Então foi uma decepção. Antigamente com o Fenrir eu segurava pelo menos uns 3 ou 4 ao mesmo tempo. Agora o Fenrir, tipo, tá morrendo direto. Então foi uma decepção. Então... Gente, é... Tem uns ups que... Vem pra pior, né? Que cocô, velho. Meu, cadê o reforço, cara? Ai, por si. Ó, ó. Ó o tanto que tô perdendo. É tanto que de bosta, cara. Ah, que bosta, cara. O Fenrir tá muito fraco. Tá muito fraco, gente. O Cerf pelo menos ainda não nerfaram tanto. Porque... Não, já nerfaram no passado, né? Mas... Eles não nerfaram ainda mais. Vem, vamos, vamos, vamos matar. Mata, 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 mata. Tama, 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 isso! Aí! A titã velho! Toma um tiro espacial! O cara, três, velho! Eu vou com um arco. Tem пару. Quero testar o lutador. O meu tiro ele penetra. Ai, que pera. Estou sendo imunista. O que se chama desse fusão? Vamos. Vamos. Isso! Titan Slayer! Vai bosta! Mata! Mata! Isso! Curucos, velho! Ah, velho! Titan! É o Arthur! Oh, fudeu! Ah, toma um tiro espacial! Ah, morri, 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 morri! Ah, contra Titan não dá, né? Perdemos, mas... Vou usar o Titan! Cadê? Titan! Duh! Toma! Toma! Hum! Isso! Caraca, mano! Tem que estar me atacando! Hum! Hum! Venha! Você vai tomar um pisão aqui! Hum! Perdemos! Oh, mas cara, eu gostei do... Eu gostei do lutador! Gostei do lutador! Gostei do lutador! Eu gostei do lutador! Cara, tá! Tá bem legal esse negócio! Cara, tá bem legal! Não posso esperar pra ter... Não posso esperar pra ter... Negócio pra upar! Com desconto de 25%! Aí o lutador vai ficar, ó! Vai ficar aqui uma beleza! Olha! Né? Aí vai ficar uma beleza! Tá bom! Tô esperando pra dar uma upada legal no lutador! Então vamos... Para a batalha! Cara, aquela outra arma ficou bem legal! Cara, aquela outra arma ficou bem legal! Eu tenho que fazer esse negócio porque preciso fazer a missão do... Do farol! Aí se demorar eu vou fazer o quick! Ó! Deu! 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 Aí sempre começo com o Fafnir! Ó! Tem chinês aqui! Aí vocês vão ver que eu... Eu vou perder de novo, né? Esse cocô de novo! É chinês entrar! Se tem chinês Alejandro! Fafn! Ah, velho! Ah! Que bosta, velho! É, vou perder! Já veio cagada essa gameplay! Ó! 3 eu não consigo dar conta! Depois que nerfaram o Fafnir... 3 não dá! Nossa! Nossa, velho! Deixa eu morrer, cara! Kill! Eu vou morrer! Vou morrer! Vou morrer! Ah! Morrer! Que cocô, velho! Que cocô, velho! Ah, velho! eu vou morrer! Eu vou morrer! Ah, perdemos! E aí E aí Por que tá tão lento cara E aí Morre desgraceira Cara não aguento mais perder teve mal de uma vez que ficou tanta raiva e Eu saí do jogo tem penalidade Se você saia antes né então o que que eu faço Simplesmente eu aperto alt f4 tira o espacial e mata logo essa desgraça Meu bicho não morre cara Não morre cara eu não entendo É uma raiva do cacete esses caras que não morrem cara Não morre cara Olha que 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 lástima não morre só Olha não Finalmente morreu né Vamos perder de novo pra variar É titã também não vou conseguir matar titã Ah ele soltou a bosta do EMP Ah ele soltou a bosta do EMP Eu não consigo peitar titã E aí 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 Eu vou jogar até atingir esse Cinquenta e sete mil e quinhentos Depois eu preciso farmar dinheiro E aí 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 Eu tenho que fazer o deathmatch Então vamos fazer o deathmatch Vamos fazer o deathmatch Vamos fazer o deathmatch É que geralmente cai mais o deathmatch Falei deathmatch Nem consegui usar o meu titã Ah Ah laser cara Laser Já morri Eu falei Eu disse Esse exclusão Que fica usando Laser Dá muita raiva Vai uma neva aí pra morrer Seus malditos Ó Mais um Laser fusão Né Ah caralho Vamos perder de novo Ó esse cara também É outro robô que também odeio Ele usa essa habilidade Ele usa essa habilidade Pulseta Aí você não consegue matar Caralho 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 Tem que dr Não dá, cara. Muito apelão. Por isso que esse jogo não fez sucesso. A gente normal não consegue jogar essa bosta. Tem muito cheat. Tem muito, ó, morri. Não dá, meu. Esses últimos robôs que eles criaram, meu, tem umas habilidades muito buceta. Ele usa essa habilidade assim de ficar invisível. Aí não dá pra matar. E esse laser também. Tem que nerfar esses lasers. Já perdemos. Ó, vou até mostrar. Vou estar com 200 negativo de troféu. Eu perdi e ainda ganhei, não sei porquê. Eu vou começar a reportar. Então, sei lá, meu. Esse War Hobbits também parece que vai ser mais um jogo que também não vou mais jogar. Tá muito apelão. Não dá. Essas últimas duas semanas... Eu não sei o que aconteceu, mas... Tá muito zoado. Não dá pra jogar. Esse robô também aqui fica, ó. Indo com zigue-zague. Ele fica meio apelão pra caramba. Ele tem uma arma que solta um míssil assim, voadores por cima. Cara, meu, matava assim instantaneamente, entendeu? Só tem umas coisas que não dá. É, e outro detalhe também. Esse jogo é peito in. Então, você que é o jogador free... Você não tem chance. Se você não botar dinheiro nesse jogo... Não dá pra jogar, não. Você vai, tipo... Vai tomar um pau violento aqui, mano. Você tem que perder uns 5 pro jogo, tipo, dar uma colher de chá. Mas antes disso, é... É nada, cara. Ó. Ó a diferença que vocês tiveram. A gente perdeu, assim... Um time, assim, super... Ultra forte. E agora eles botaram um que a gente tá ganhando de virada, entendeu? Ai, que buceta, velho. Ah, matando. O que deu certo? ai 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 ai… Ai titã velho! Eu não gosto de desculpa. quem que eu vou usar, quem que eu vou usar, já ganhamos, não deu nem pra usar meu titãzinho, ganhamos. Vamos ver o que eu ganhei, 2 milhão, 150, dá pra abrir um baúzinho aqui. Vamos ver o que eu vou usar, vamos ver o que eu vou usar. Se tem um chinês no meu time, é muito bem-vindo, porque sei que eu vou ganhar. Vocês vão ver que o chinês é bem apelão, ué, que susto velho. Isso! Vocês vão ver o quão apelão esse cara vai ser, esse chinês aí, que tá na minha frente. Vai morrer! Ah, não pode ser cara, como que eu tô matando tanto velho? Não, não pode ser cara, como que eu tô matando tanto velho? Estão menos do que eu gosto. a escola com ele vê o jogo ele vê que se perdeu tanto eles botam bote você pode ver pai não dá alguma coisa né é bote é só pra tipo dar uma moral zinho pra você pra você que está perdendo bastante aí bota esses robôs o bote só pra você ficar feliz e deu é bote a escola com isso aí só pra tipo você ficar feliz entendeu mas pô bota bote assim aí é e aí não tem graça né tem que matar player de verdade não deu pra testar o titã mas pelo menos não tem bote ó tem outro fusão de laser coisa que eu mais odeio isso o 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 Viu? Cara, o Fenrir tá um pouco, tipo, nerfaram ele, nerfaram muito o Fenrir, ó, gente, eu já morri, já morri, cara, o PVP não dá, não dá, velho, ó, que appellation, ó, eu morri, deixa eu pegar, ah, velho, não era pra ir pra lá, caralho, isso, o Fenrir me matei, ó, olha o tanto que tira, cara, não dá, velho, não dá, tá muito desequilibrado, é, gente, quem é free assim, ultimamente não dá pra jogar não, não dá pra competir com alguém que bota dinheiro, e outra também, que eu também não, eu tô num ranking que não é tão alto, ó, eu vou reportar isso, filha da puta, ó, muito forte pra liga, meu, é 5.800 de troféu, e olha aqui a minha liga, eu tô com 1.800, né, eu vou competir alguém com 5.000 de troféu de 1.800, é quase duas, três vezes mais forte do que eu, e eles colocam pra, tipo, competir, é lógico que eu vou perder, cara, ó, vocês veem que demora muito pra jogar, é porque não tem player, odeio ficar desse lado, que eu vou perder, cara, 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 A partida é equilibrada Esse aparentemente Parece que está Ae, equilibrado Aparentemente Antigamente também eu morria bastante Com tiros curvos Mas hoje eu não vejo tanto tiro curvo Ai, bosta Onde que vê esse cara, mano? Ninguém está cuidando aqui Da retaguarda Ó, Skyros também é outro robô que eu odeio Eu odeio tanto que Eu também estou pegando ele Ah, bosta Ninguém cuidou do Sera Cadê? O que é isso? Esse fusão Esse arrombado Ah, cara Como assim, velho? Você vai morrer seu corpo Mata esse Sera Ah, bosta Tinha que ser meu Então, vem cá, vem cá, vem cá Eu quero ser o healing Eu gosto Eu gosto desse healing Porque ele cura Além do limite Me dá healing Me dá healing Me dá healing Healing, por favor Agora Mostra esse Cara, bicho não morre, cara Isso Isso Ah, sério Tem mais Sera Deixa eu acabar Vou sentar o tiro Nesse Sera Bosta Ah, velho Vou matar esse aqui Esse cara Tá usando cura Vamos, Sera Vou matar esse Sera Vai tomar um tiro espacial Hum Matei Agora sim, cara Aí sim O jogo tá equilibrado Aí eu gosto Filho da mãe Me atacando pelas costas Quem é? Me dá healing Me dá healing Eu te protejo Eu te protejo Me dá healing Ai, caralho Me dá healing Me dá healing Me dá healing Isso Aê Me dá Isso Isso Fica E acho que eu vou perder Vou perder Morri Ó Vou com o lutador Toma um Ah, bosta Não deu Eu tô usando o negócio Eu tô usando o negócio Pra recolher Fudeu 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 Ah, morri 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 Desculpa Esse pouco Ah, cara Ah, cara Ah, cara Ah, cara Ah, cara Ah, velho A gente mata Esse cara Mata Esse Nodens Isso Ah, morri Não, cara Não, cara Morri Pela minha Ruiz Perdemos Perdemos Vamos 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 Bosta Segunda Morte Chega Não, cara Não, cara É Apo Não, cara Portanto Não, cara isso deixa eu só recarregar e eu mato esse cuzão aqui ah não, cara era pra eu fazer isso perdemos mas essa partida foi legal essa partida foi legal perdemos e aí acabou, acabou cara, não acabou ó, dá pra empatar pelo menos será que o cara consegue empatar ele não vai conseguir fazer sozinho ele não vai conseguir empatar sozinho nossa, velho não acredito que a gente vai empatar empatamos ganhamos ainda nossa, não acredito eu não acredito velho ó, heróis isso aqui repetido eu vou deixar eles no level 10 depois eu vendo eles então por exemplo esse aqui quando eu for vender tá 600 e pouco se eu vendo com o level 10 eu consigo vender por 740 eu ganho 100 mil a mais então é, vale a pena vender fazendo isso tá, vou, deixa eu mudar tem o que eu tava evoluindo aqui eu dei uma, uma, uma limpada eu tinha eu acho que eu limpei uns 5 heróis esse que tava repetido figurinha repetida, né então essa aí acho que vai ser a última gameplay porque eu vou atingir os 57 mil pontos então, mas deu pra ver assim duas vezes eu usando o lutador isso, me dá carona me dá carona me dá carona é, consegui me dá carona aí yes yes o he dame né E aí, tchau. Vou meter esses escudos. Vai, 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 vai. Vou meter aqui. O que é quando eles são desligados aqui? Eles escudos, cara. Isso. Provações plenadas. Vou meter ali. Ah, é sófinido. Se ele pousar, ele morre. É tão difícil, cara. Se ele pousar, ele morre. Não vai conseguir ter um prático a medo aqui. Se ele pousar, ele morre. E o cavalo alto Tem que esperar essa bosta Passar o efeito Tiro espacial Ganhamos? Sério? Ae Ae Conseguimos 600 600 700 800 800 800 Mais Ó Eu consegui fazer um milhão e meio de prata Mais Energy Pack Mais esse Halo Company Cara, um milhão e meio Mais um milhão Nossa, eu consegui quase uns 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 3 milhão, cara Mais esses componentes É, aí Valeu a pena É, eu consegui pular de 16 para 23 milhão Já é alguma coisa Eu só vou jogar mais uma vez, tá? Essa vai ser a última gameplay mesmo Do dia Uma vez É, eu consegui pular de 17 para 22 milhão É, eu consegui pular de 17 para 23 milhão Mas isso é um milhão e meio de prata Mais um milhão e meio de prata E, eu consegui pular de 18 para 23 milhão E aí Eu acho que é um milhão e meio de prata Acabou o Munissa agora. Sempre acaba quando mais precisa. Ele está me paralisando, mas conseguiu me salvar, escudo de medo aqui. Não tem nenhum suporte aqui atrás. Vou defender. Não tem esse focozinho aqui. Apecinei um pouco do outro lado. Apecinei um pouco do outro lado. É tanque, cara. Você não vai conseguir me matar. 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 É tanque, você não vai conseguir me matar. Caralho. Para de... Vou soltar um tiro espacê nesse bosta aqui. Ele escapou, caralho. o ano do céu não morre velho eu vou ter que banhar essas essas coisas aqui morre velho o tanto que eu vou ter que E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Sai do seu. Vai tomar tiro espacial. Tchau. 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 Ah, já deu Já deu, gente Então vou finalizar aqui a gameplay Espero que vocês gostem desse vídeo Onde compramos aqui o O titã novo Mas ele ainda está fraco Vou ter que dar uma upada nele E nas armas Vou ter a promoção de 25% Para dar uma melhorada Tanto nas armas Quanto no titã Beleza Então é isso Espero que vocês gostem dessa gameplay Deixem aquele like ou desse like Comentem, compartilhem e se inscrevam no canal Valeu Tchau 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 Tchau